Chandra, Chandra e Tara vivendo juntos, como o torre dos amantes. E ele fala, Chandra, o que você está fazendo? Você não sabe que isso é um pecado? Como você pode? Você, filho do seu pai, Atreya, Atreya significa, né, filho de Atre, fazendo uma coisa tão pecaminosa, tão vexatória. Você não tem vergonha na cara? E aí o Chandra fala para ele, que é uma característica bastante importante do Chandra, que nada, eu é que sou o verdadeiro marido da Tara. Ela está aqui porque ela quer. Eu não fiz nada. A gente está aqui só porque nós dois nos amamos e aqui a gente tem o direito de estar junto. Só porque você se casou com ela antes, isso não dá o direito de você ser o dono dela. Ela sabe o que é para a vida dela e ela quer estar comigo. E aí o Brihaspis fica muito pé da vida, possesso. Não só com a falta de vergonha na cara dele, por ter feito um atentado contra os costumes e a moral, mas também porque ele tinha sido completamente insolente ao seu guru. Coisa que na cultura védica é um problema bem grave. E ali ele e Tara ficam zombando de Brihaspis, dizendo que eles são o que são, eles vão ficar ali, eles se amam torridamente, e isso é o que é? Bom, só que o Brihaspis fica muito possesso e ele vai reclamar com o Indra, que ele é o mestre, o guru dos devatas, e o Indra é o rei deles. Só que no meio do caminho tem um evento que acontece, que é que o Chandra recebe um apoio de um outro mestre, que é Shukra, que por enquanto a gente vai deixar essa história aqui por esse tamanho. E o Shukra, junto com os Asuras, que são os inimigos dos devas, tomam partido fortemente a favor de Chandra, dizendo que se os devatas vierem guerrear com ele, eles vão proteger o Chandra de Indra. E aí nessa hora o Brihaspis volta e fala, Chandra, agora Indra virá comigo se você não atender essa última chamada à sua consciência. Esse é teu ultimato. Você deve devolver Tara agora. Você está errado. E o Chandra faz, Ha, ha, ha. Aqui na Índia, Ha, ha, ha. É sim, sim, sim. Mas no caso aqui, Ha, ha, ha. É não, não, não. E nesse momento, Brihaspis não consegue acreditar como uma pessoa pode ser tão tola, tão levada pelas suas emoções, que é a característica que Chandra representa na nossa existência, nosso estado emocional, nossos humores. E quando o Indra vem com seu exército e com o Brihaspis, como seu, de alguma forma, general, ele encontra a Shukra e os Asuras completamente prontos, dispostos e vorazes por uma guerra. E nesse momento, tudo parecia que ia entornar o caldo. Parecia que finalmente haveria a guerra que tantos Asuras buscavam um pretexto para guerrear. Porque Chandra, ao declarar que a sua paixão era o verdadeiro dignificador da relação, ele estava sendo coerente com o que os Asuras acreditam, com o que os materialistas acreditam, que é a paixão que deve levar à relação. Enquanto isso, Brihaspis representava de que a tradição, os bons costumes, a moral e o respeito deveria ser a base do casamento. Então, essas duas polaridades dos Devas e dos Asuras estavam prontas para entrar em guerra. Estavam assim, e o Shukra, o mestre dos Asuras, estava super torcendo para que o caldo entornasse e as coisas explodissem. Porém, nesse momento, onde, digamos assim, todas as pólvoras estavam prontas, há um momento de pausa. Um momento onde aparece Narayana, Narayana. Aparece naquele momento onde o cataclisma estava evidente. E, com o Brahma ao seu redor, seu pai, o Brahma vira para o Chandri e fala, meu neto, a questão é o seguinte, Se você ficar aqui com a Tara, você vai não só ser uma pessoa que negou o Dharma de viver de uma maneira de acordo com os costumes e com aquilo que é correto, mas também vai ser um escravo da luxúria. Você vai ser uma pessoa desonrada e não prestigiada para o resto da eternidade. Eu, como o pai do seu pai, te digo isso aqui agora. E o Chandri, que até agora tinha, digamos assim, esbravejado bastante contra o Brihaspati e contra o Indra, ele dá uma sacudida com essa puxada de orelha do Brahma. E para a Tara, ela vira e fala, Tara, eu espero que agora você entenda o que eu quero dizer como um filho, um casamento e duas bênçãos. Nesse momento você está grávida, Tara. É importante que você volte para casa com seu marido, porque você deve manter o seu amor e o seu respeito ao seu marido. Aí, dada essa intervenção do Brahma e o grau de, digamos assim, importância que ela tinha na psique do Chandri, o Chandri e a Tara aceitam que elas devem voltar para casa e que a Tara deve ser uma mulher fiel ao seu marido desde então. A questão é que a Tara estava grávida e, apesar de ela estar arrependida e etc., o Brihaspat dá todo o apoio a ela para que ela possa ser considerada de novo uma mulher digna. Nesse momento, é importante lembrar que Brihaspat, no meio da discussão se Tara devia voltar ou não, se era válido ele ir buscar, Brihaspat fala uma frase que é importante. A mulher, ao menstruar, se torna impoluta novamente. Ou seja, a menstruação purifica a mulher de todos os maus comportamentos. Isso aí, orvedicamente, tem o seu valor também, dado que a menstruação ajuda a desintoxicar etc. E ele fala para a Tara, Tara, eu não consigo me imaginar na vida sem você. E todo esse carinho e todo esse afeto de Brihaspat na volta da Tara ajuda ela a voltar para o lar e perceber que o papel dela é, de fato, viver ali. Só que a vida continuou e na Nakshatra de Purva Badra nasce um garoto. Um garoto muito reluzente, um garoto muito atrativo, extremamente encantador. E aí, nesse momento que o garoto nasce, Chandra aparece ali e fala Meu filho! Esse é meu filho e Brihaspat não tem o direito de dar o nome a ele. E aí, todo mundo olha ali e o Brihaspat perde a vida com aquele cara de novo sem noção total. Você roubou a minha esposa? Como é que você tem a cara de pau de aparecer aqui novamente? E aí, ele fala Olha, esse cara aí é meu filho. E você não tem o direito de dar o nome dele. Sou eu que sou o pai dele. E ele é da minha linhagem. E aí, o Brihaspat fala Como? Como? Ele é meu filho. Aí, mais uma vez diante da discussão Narayana, Narayana aparece e fala Tara, por favor quem é o pai dessa criança? Só você, de fato pode dar essa resposta. E depois de um tempo Tara diz Chandra é o filho dele. Chandra é o pai desse filho. E assim, de uma maneira bastante de vingança de um certo sentido Chandra leva embora seu filho para que ele possa ser educado pelos seus pais. Nesse momento interessante que esse evento mostra um pouco a ideia que pessoas que foram criadas pelos avós ou pessoas que têm uma criação dentro da família mas que não seja necessariamente pelo pai e pela mãe normalmente têm o Mercúrio como agente central em algumas casas do mapa casa 1 casa 5 etc e tal esses contos eles vão dando informações codificadas que a gente precisa estar com a nossa mente aberta o suficiente para entender que aquilo é uma mensagem codificada e não só uma historinha cheia de nomes e etc e agora finalmente depois dessa aventura do nascimento de Buda a gente pode voltar para a vida de Chandra Música Música